Olá, estamos chegando! Mais um Meio de Agro Super Especial para vocês e hoje nós vamos rever matérias lá do primeiro capítulo. Será que vocês se recordam? Vem comigo! Muito obrigada por estar aqui com a gente, por nos permitirem estar na sua casa. Olha, o programa de hoje está especial. Vamos juntos! E para começar o nosso Agro News, mais do que especial hoje, nós vamos relembrar a primeira matéria do Agro News. Gente, a Agrotécnica, em parceria com a Copart, veio para falar com a gente sobre os bioinsumos. Vamos rever? O controle biológico na produção de alimentos é uma realidade cada vez mais presente na agricultura brasileira. A preocupação é com um controle mais natural e sustentável das pragas e doenças que podem vir a surgir no cultivo das mais variadas culturas. A agronomia, ela sempre falou muito no controle das pragas, das doenças, das enfermidades que qualquer cultura tem, normalmente, através do uso dos produtos químicos tradicionais. E isso, ao longo dos últimos anos, está mudando muito para a técnica usando o produto biológico. Na agricultura tradicional, onde usou muito o químico tradicional, que é a química sintética, e agora está migrando para essa química, que tradicionalmente foi a sintética, agora com o uso biológico, a ajudar no manejo sustentável da agricultura. Para a agricultura, num geral, esse manejo é uma modernidade que traz inúmeros benefícios e tem exigido com que todo o setor se movimente de maneira a se atualizarem junto com as novas tecnologias. O biológico é uma ferramenta nova, que nós, como os agrônomos, a gente está também conhecendo. É uma agricultura moderna, nova, que a gente está aprendendo a lidar um pouquinho com a ferramenta, porque existem alguns cuidados que o químico tradicional, ele não tinha, e agora a gente tem que ter, como o controle de temperatura na aplicação, o manejo da conservação do produto, e o distribuidor tem um papel fundamental para que isso ocorra. O uso de produtos biológicos na agricultura tem se tornado, ano a ano, cada vez mais frequente. Não só pela necessidade imposta por mercados consumidores de exigir alimentos mais saudáveis, com menos resíduos de produtos químicos, mas sim também pela performance de controle dessas pragas que os biológicos têm oferecido. Além do controle direto de fungos e insetos, também há um manejo de uso em conjunto, em associação com produtos químicos, que ao longo do tempo vêm perdendo a sua eficácia. E os biológicos, com isso, vêm se tornando uma ferramenta importantíssima para uma sustentabilidade maior, pela melhoria dos produtos químicos na sua performance, assim como a substituição, em alguns momentos, de parte desses produtos químicos. Dentre as ferramentas do manejo do biológico, existem os macrobiológicos e os microbiológicos. Os macrobiológicos são insetos que predam outros insetos, pragas, e os microbiológicos são fungos, vírus e bactérias. Quando a gente fala em agricultura sustentável, a gente tem que, obviamente, falar de umas das ferramentas muito importantes nessa agricultura, que são o uso dos biológicos. Aqui, tomando como um pouquinho de exemplo, o estado de São Paulo, que é um grande produtor de citros, e a gente hoje aqui está dentro de uma propriedade de citros, mais específico do limão tai chi, que é uma cultura bastante importante, que já está usando o biológico como ferramenta dentro dessa agricultura, ajudando no manejo do dia a dia da propriedade. Qual que é o papel do distribuidor em relação a essa agricultura sustentável que tanto se fala? Uma das ferramentas que o distribuidor de insumos usa hoje, muito importante dentro dessa agricultura, é a ferramenta do manejo do controle biológico. E pra que a gente possa usar essa ferramenta, a gente tem que ter grandes parcerias, como o que a gente vai falar hoje aqui pra vocês, sobre a Copert, que é uma grande parceira do Grupo Agrotécnica, como ferramenta da agricultura sustentável que a gente usa, não só aqui na região, mas que já está se expandindo pro Brasil e em todo o mundo. A Copert é uma empresa exclusivamente de produtos biológicos. Ela é uma empresa holandesa que está presente no Brasil há mais de uma década. O seu portfólio de produtos, ela trabalha com produtos de proteção de plantas, desde fungos, macrobiológicos e vírus de bactérias. Também trabalha na linha de bioestimulantes e na parte de monitoramento de pragas. Dentro da linha de proteção de plantas, uma gama gigantesca de produtos são disponíveis no mercado para controle de fungos, para controle de insetos, lagartas e outros insetos que são prejudiciais à agricultura. Dentro das culturas da nossa região, a principal delas é o citros, laranja e limão. A agricultura paulista, ela tem em torno hoje de 380 mil hectares. Desses 380 mil hectares de citros, praticamente 50 mil hectares, a gente está falando da cultura do limão, específico do limão tai chi, que é essa propriedade que a gente está aqui de 70 hectares da cultura do limão tai chi. E já está tendo o uso do biológico como manejo de ferramenta importantíssima na cultura. A gente tem passado por problemas, principalmente no controle de psilíde e ácaros, principalmente ácaro da leprose. E um dos produtos que vem dando um resultado fantástico para a setricultura é o Challenger. E nesse aspecto, ele tem sido usado em associação com o produto químico, melhorando o controle desses insetos e desses ácaros, e trazendo uma eficiência maior também do uso do químico. No controle do ácaro da leprose, o uso de biológico como challenge, vem trazendo uma série de ganhos e benefícios. No que se refere ao assunto custo-benefício, os produtos biológicos traduzem um retorno a médio-longo prazo, também altamente satisfatório para o meio ambiente e para o consumidor final. Quando a gente pensa em uso biológico, não é uma única aplicação, como tradicionalmente os produtos químicos nos dão, mas sim um manejo, um aspecto mais global do manejo de controle. Ou seja, o uso do biológico rotineiramente faz com que as populações de pragas oscilem menos, trazendo menos prejuízo para o produtor, principalmente, trazendo menos necessidade de uso dos produtos químicos, garantindo uma qualidade maior dos alimentos ou dos produtos produzidos. A visão que nós, distribuidores, temos dos produtos biológicos, que ele é uma ferramenta que está complementando a utilização dos químicos tradicionais. A gente não enxerga que ele vai substituir os produtos químicos tradicionais, mas ele vai complementar, dando mais sobrevida, mais longevidade. Por exemplo, quando a gente vem aqui para o limão, para a laranja, quando você coloca o produto biológico no sistema, todo o produto químico tem funcionado melhor e apresentado melhor performance. Vale ressaltar, o uso do controle biológico é fundamental e tem se tornado a tecnologia viva mais recomendada na hora de cultivar alimentos, seja de forma isolada ou complementar. Quando a gente fala do uso do produto biológico, ele se torna mais seguro não só para a pessoa que está aplicando, mas também para a pessoa que está consumindo o alimento. Porque o produto biológico não tem carência. Você pode aplicar o produto e você pode colher o produto no mesmo dia e ir para a mesa do consumidor final no mesmo dia, sem nenhum tipo de resíduo. Isso é uma vantagem enorme que o produto biológico tem em relação ao produto químico tradicional. O consumidor final, na verdade, que está cada vez mais exigente com esse tipo de consumo, não só no Brasil, mas também em todo o mercado europeu, mercado asiático, mercado americano. E isso é uma tendência mundial. Produtos cada vez mais seguros, produtos cada vez mais sustentáveis. O Sartori Materiais sempre tem as melhores promoções para você, cliente especial Sartori. Além do melhor atendimento, tem aquele cafezinho saboroso e também tudo o que você precisa na linha hidráulica e elétrica. Então você já sabe. Faça uma visita ao Sartori Materiais e confira. O alemão e toda a sua equipe estão te aguardando. Sartori Materiais. Fica na Avenida Padre Nelson, no centro. Fone 3383-7777. Há momentos em que ter um auxílio profissional é indispensável na hora de decolar o seu negócio. Por isso, na hora de implementar sistemas de controle na sua empresa, incorporá-la com sites e lojas virtuais, integrá-la ao mercado livre ou se destacar nas redes sociais, conte com a Fixi Soluções e Marketing. Agende uma conversa sem compromisso e conheça todas as possibilidades para o seu perfil. Fixi Soluções e Marketing Empresarial. Nós criamos a ideia. Você aproveita o sucesso. Estamos de volta e hoje nós não vamos reprisar o mundo agro. A gente já reprisou bastante, a gente já matou bastante a saudade do mundo agro. Hoje nós vamos reprisar um quadro muito especial. Passou no nosso último programa, ele é do Agro e Moda, mas nós fomos entrevistar lá em São Paulo, gente. Olha que coisa bacana isso. Uma cobertura de um evento, de um show de um norte-americano. É mole? O mês de emagro é bom demais. Então a gente vai rever essa entrevista super especial com o Brian Elidia Smith, que tem uma das suas músicas na trilha sonora de Virgin River, que é da Netflix. Chique, né? Bora lá rever comigo? Um, eu comecei a tocar a guitarra quando eu era 3, e então eu aprendi a tocar a bateria e a piano e a bass quando eu era 9, e então eu comecei a pegar alguns outros instrumentos. E quando eu era 18, eu comecei a cantar e a música. Então, sim, a música e a música e a música e a música e tudo isso comecei a cada vez que a música é. Você sabe, 10 minutos, 15 minutos, e a música é escrita, e eu normalmente senti-o, e tipo, assim, What's this song about? Should've been a captain, So I could sail out to sea. Should've been a dentist, So I wore at perfect ease. Should've been asleep, So I could live out this dream. Should've been anything, But what I chose to be. Should've been nothing nothing to do, Mm-hmm, should've been wah- этого boy on me, Should've been the model on uncovered magazines or politician so I could live on TV. Should've been the famous so I could sit for free Should've been anything. Well, that should be. Mm-hmm, There's, There's definitely not one particular thing Sometimes it can be walking out on the porch And it's a beautiful day And the birds are singing And I'll just pick up the guitar And a song will start coming out Other times something emotionally positive or negative happened And that will sort of start the fire Other times it can literally be I'm listening to music And some new song comes on Where I'm like, what? What is this? I'm like, you know, and that sort of gets the wheels turning And I have to sort of, yeah, just pick up an instrument And start writing something similar to that But it never turns out anywhere close to what they did But that's okay It's gone in waves So I feel like I've gone from like similar styles In my opinion Like when I was younger I did a lot of rock And then I moved into folk And then I sort of progressed to like harder folk country stuff And then went back to rock And then like keep going back and around But I do find the older I get The more sort of just like bass root styles Like even like heavy, like old school blues influences Which I listened to a lot of growing up Are coming out more and more And I think that's because there's There's less and less sort of pretension behind it You know, and more just like heartfelt intent Of writing like A song that's authentic to me A little bit of both When I wrote that song I had, and I had never had this feeling But I had a gut instinct That it was going to wind up In like a big movie or TV show And I didn't know what And I actually, I didn't seek it out And a few months after I put the song out I was contacted by the music supervisor For Virgin River And they want to use it I said, that's perfect Yeah, where do I sign? And yeah, so Yeah, I'm definitely grateful for it though It's, it's done a lot of cool things For my career And just getting more exposure To my music in general Which is, you know I think anyone who does music Who says they don't want more people To hear their music Is a full of shit Because like Who, who, why wouldn't you want Your music to be heard And, and That, that's, that's the whole point For connection With the music And healing And that's what music is about You know So I'm grateful for it And hearing it on the show Was very surreal You know Push it into your heart I went out looking for some Angel of death I wore my black boots In my someday base Found myself in some Stranger's bed Like some Western romance With that God's my My legs ain't working My hands are tight Please pull that trigger On my Go 45 My name is Brian Elijah Smith I'm from the United States And Thank you Made in Agro TV For having me today Thank you Há momentos em que ter um auxílio profissional É indispensável na hora de decolar o seu negócio Por isso, na hora de implementar sistemas de controle na sua empresa Incorporá-la com sites e lojas virtuais Integrá-la ao mercado livre Ou se destacar nas redes sociais Conte com a Fixi Soluções e Marketing Agende uma conversa sem compromisso E conheça todas as possibilidades para o seu perfil Fixi Soluções e Marketing Empresarial Nós criamos a ideia Você aproveita o sucesso O Sartori Materiais sempre tem as melhores promoções para você Cliente especial Sartori Além do melhor atendimento Tem aquele cafezinho saboroso E também tudo o que você precisa na linha hidráulica e elétrica Então você já sabe Faça uma visita ao Sartori Materiais e convira O alemão e toda a sua equipe estão te aguardando Sartori Materiais Fica na Avenida Padre Nelson no centro Fone 3383-7777 E estamos de volta para o nosso último bloco desse Made in Agro super especial Mas antes de chamar o queima do alho Eu quero convidar você que quer fazer parte com a gente do novo Made in Agro Um Made in Agro novinho em folha que a gente está preparando para vocês Vale muito a pena Empresário, você que tem sua empresa alimentícia Ou você é chefe de cozinha Entre em contato com a nossa produtora Que nós vamos ligar para você E você vai vir fazer parte do Made in Agro, tá bom? Anota aí o telefone 9-941-4286 A gente está esperando por vocês E agora No nosso último reprise de queima do alho Não tinha como ser diferente Um dos quadros mais especiais que passaram por aqui Foi da Giovanna, da Donfit Onde a gente fez um bolo de milho extremamente cremoso e saudável Não é demais isso, gente? Vamos recordar Olá pessoal Mais um Made in Agro está no ar E hoje eu vim com queima do alho Maravilhosamente adocicado com Giovanna Tudo bem, Giovanna? Tudo bem Giovanna, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite E me fala uma coisa O que a gente vai fazer? Porque eu já estou vendo uns ingredientes aqui Bem Made in Roça E o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer um bolo de milho cremoso Totalmente saudável Sem açúcar, sem glúten e sem lactose Gente, que delícia! Você sabe o que eu te falei, né? Eu te falei aqui em off Que eu estou precisando agora Fazer um regime, uma dietinha do leite A receita foi feita para você Perfeita Isso que a gente nem combinou antes Das coisas que dão certo a gente nem sabe Bom, então vamos lá Eu vou conversar com você mais ao longo da receita Mas para a gente começar então Como que a gente já inicia essa receita? Ó, primeiro a gente começa batendo o milho E o leite no liquidificador E eu vi que esse milho é o natural, certo? É Tem opção de ou você fazer com a espiga do milho Ou fazer com a latinha Eu prefiro com a espiga porque eu acredito que fica aquele gosto melhor e maior do milho Fica muito mais forte, tá? Então primeiro a gente bate os dois juntos Para o milho poder ficar bem batidinho, bem certinho E se for aquele de lata O pessoal tem que dar uma de salgada Passar na água, de preferência? Não, não precisa não É só a gente tirar a água mesmo E colocar duas latinhas Aí gente, tá vendo a praticidade Se você não gosta muito de ficar ali Tirando os milhozinhos Vai na latinha que dá certo também É, é igualzinho Não tem diferença não É que eu prefiro mesmo porque eu acredito que O sabor do milho fica muito melhor Gente, e a Giovana, ela é proprietária da Domfit Quem de Matão região já conhece É uma confeitaria extremamente saudável Então tudo que nós estamos usando aqui é zero lactose, zero gordura, zero glúten, né? Isso, isso mesmo Então aqui O leite também que a gente colocou é leite vegetal Certo Então agora a gente bate esses dois primeiros Isso Aqui a gente bateu mais ou menos uns 3, 4 minutinhos Foi, isso mesmo Tem pessoas que preferem coar agora o milho com leite Pra poder tirar o mais gostoso do bolo Eu não corro, eu prefiro deixar assim Porque depois quando o bolo ficar prontinho Nós vamos ver Dá pra ver certinho o milho A gente sente a textura do milho Eu acho uma delícia Ai gente, meio que enroça, né? A gente gosta disso De tudo que lembra a fazenda Então aí vamos direto assim Como que a gente faz agora? Aí vai acrescentando outros ingredientes Isso Aí agora a gente coloca 5 ovos É sempre bom quebrar os ovos antes Eu ia falar, gente Ela tem uma dica Olha que interessante Porque se você quebra o ovo direto aqui O ovo tá estragado Porque estragou a receita inteira Certo Então é sempre bom a gente quebrar numa xícara Num copinho Qualquer coisinha antes E vai jogando um por um Pra não ter certeza Que ele tá ótimo Exato Você pensou todos os ingredientes Perde por causa do Aí o último ovo tá estragado Perde a receita inteira É isso aí Bom, então depois que nós colocamos os 5 ovos Nós vamos colocar o adoçante xilitol O adoçante xilitol Ele entra no lugar do açúcar Numa receita normal Muitas pessoas reclamam de adoçante Porque fala que fica um resíduo muito ruim Não gosta Mas o xilitol é um dos adoçantes mais indicados Justamente por conta disso E ele é fácil de se achar no mercado? É Você encontra em mercado Mas você também encontra em lojas de cereais Que dá pra comprar em Você compra em quilo, sabe? Uma quantidade menor Ah, quero só 100 gramas Ou quero 5 quilos Esses armazéns que vendem Isso Produtos assim Né? Produtos naturais Naturais também tem Sim Então, perfeito Aí agora Pra gente poder substituir A farinha de trigo De uma receita normal A gente utiliza Farinha de amêndoa E farinha de coco Ah, que interessante Elas duas Elas não ligam na receita A diferença das duas É que a farinha de coco Ela seca um pouco a receita Então, aqui tá junto com o fermento Que a gente coloca por último na receita Que realmente Colocou tudo Bateu Dá só uma batidinha Pra ela não secar E não acabar estragando a nossa receita Perfeito Então agora a gente coloca A farinha de amêndoa Que interessante Ainda bem que no mercado oferece, né? É Essas coisas assim Pra gente variar os ingredientes Que fazem mais mal Infelizmente As impurezas vão ficar E é muito mais saudável E é muito mais saudável E muito mais gostosa Porque como ela fica mais pura Ela acentua mais o sabor dela Já tô doida pra experimentar Esse bolo de milho, gente Eu que sou amante do bolo de milho Já tô doida pra experimentar Então vamos pra bater de novo, certo? Agora a gente bate tudo Agora já batemos tudo Deixamos uns dois minutinhos batendo Agora nós vamos colocar O fermento e a farinha de coco E esse é que nem aquele fermento normal Que a gente usa Também não pode bater muito É, igualzinho O que a gente tem que tomar cuidado Com o fermento É que tem alguns fermentos Que possuem glúten E outros não Então é sempre bom olhar no rótulo Olhar ali nos ingredientes Porque é um fermento normal Igual esse aqui é o fermento Pau Royal Ele não possui glúten Ah, que interessante É E aí a gente coloca a farinha de coco também Porque é justamente aquilo que eu te falei Ela dá estrutura pra receita Mas ela seca Então a gente coloca junto com o fermento Justamente por isso Porque ela não precisa bater muito Colocou, dá duas pulsadinhas Pronto, já vai direto pro forno Então vamos lá Ah, e outra coisa também Que é interessante a gente já preparar É a nossa assadeira Porque conforme a gente coloca o fermento E a farinha de coco Ele já tá agindo Certo Aqui na massa Se eu bater Ah, vou bater pra depois Eu preparar a assadeira É, eu vi inclusive Que você já deixou pronta Pode pegar ali pra gente Dar uma olhadinha Eu vi que tem alguma coisa diferente aqui O que você passou? Aqui eu passei A nossa manteiga ghee E a farinha de amêndoa Mas também tem a opção Do óleo de coco Se você quiser substituir O óleo de coco No lugar da manteiga Pode ser também E aí o forno também tem que estar pré-aquecido Nesse momento já? Sim, pré-aquecido E sempre Quanto mais baixa a temperatura Melhor Porque esses ingredientes São muito sensíveis Então se a gente coloca Numa temperatura alta Ou ele não assa Ou assa Mas fica cru por dentro Então é sempre Em temperatura baixa Não só o pré-aquecimento Então também Durante Sempre com temperatura baixinha Então é isso gente Olha que bonito que fica Então agora a gente vai dar Uma batida muito rapidinha Nesse E já colocar E já colocar Pronto Só isso Isso a gente já tira E já joga Olha que massa bonita E olha o cheiro Isso é maravilhoso Pronto Agora a gente coloca no forno Em temperatura baixa 50 minutinhos Então vamos lá Bom O nosso bolo Já ficou pronto Mas antes de experimentar Essa delícia aqui Já tá me dando água na boca Tem um cafezinho aqui do lado Gente Oh meu Deus Ai eu já vou passar bem aqui Mas antes disso Me fala uma coisa Como que surgiu a Dom Fit Gil A Dom Fit na verdade surgiu Porque eu tive Alguns problemas de saúde Eu não tenho uma genética Muito boa Então Eu comecei a ter colesterol alto Triglicérides alto E eu sou muito nova Então se já muito nova Já tá desse jeito Enfim A tendência é ir piorando E aí eu precisei Mudar um pouquinho As coisas Eu precisei Ter bons hábitos Fazer boas escolhas E aí eu comecei Mudando a minha alimentação E além disso Eu tenho meu pai em casa Que é diabético Sim E ele sempre quis Comer um docinho Alguma coisa ali Mas tudo bem Ele comia Mas isso automaticamente Prejudicava a saúde dele Então a Dom Fit surgiu Por esses dois fatores Porque eu precisei Olhar pra mim Precisei mudar Minha alimentação Fazer boas escolhas E porque eu tinha Um exemplo dentro de casa Que queria ter algo saudável Queria ter algo Que não acontecia Açúcar Mas que não tinha essa opção Entendi E que fosse tão gostoso Quanto né Exato Porque eu acho que existe Um certo preconceito ainda Também das pessoas Em relação a isso Ah somente quem tem Alguma Enfim Alguma doença Ou foi diagnosticado Com alguma coisa Que vai se beneficiar Com essa comida E não necessariamente né Exato Eu prezo muito isso Porque as pessoas Elas acham Que eu tenho que comer Um produto sem açúcar Sem glúten e lactose Só se eu tiver Alguma doença de base Se eu tiver diabetes Se eu for intolerante Ao glúten E tolerante à lactose Não é isso Eu acredito que A gente precisa Fazer boas escolhas E comer saudável Sabe É ter um equilíbrio Eu também não Ai nossa Eu só como produto Que não tem açúcar Não Tá tudo bem A gente comer algo É Outras Outras coisas Ter esse equilíbrio Sabe Mas é fazer boas escolhas E assim surgiu a Donfit E o que você tem De diferente Do seu cardápio O seu cardápio É composto do que exatamente Ó Antes falando da Donfit Ela Novinha Nenenzinha Tem 4 meses Nossa Nenenzinha Nenenzinha Tá crescendo Graças a Deus Gente E o meu cardápio Eu tenho Bastante variações Bastante variedade De tortas Eu tenho Bolinho de cenoura Com cobertura de chocolate Tem banoff Que é uma receita perfeita Que tem uma bananinha Um docinho de leite Nossa Que eu amo demais E tudo saudável Tudo saudável Olha Eu acho que vou ter que voltar Mais umas vezes aqui Pra experimentar essas coisas Aí a gente tem opção De festa Bolo de festa Tem brigadeiros De várias opções Brigadeiro de limão Brigadeiro de maracujá Um monte Uma delícia Uma delícia E tudo saudável Então você faz festa também Se o pessoal estiver Querendo fazer uma festa Mais saudável A criança que de repente Foi diagnosticada Com intolerância à lactose Glúten Você faz pra eles Sim, faço Porque hoje Não são só as crianças Igual você estava me contando Tem gente agora Ai, pô Tô com 40 anos E descobri que eu sou Intolerante à lactose Mas faço sim Faço festinhas Vários docinhos Uma delícia Os bolos Nossa Muito bom Gente, ela acha que Ela tá querendo me deixar aqui Na verdade Vamos já conversar Na verdade Eu já falei Que eu vim fazer Uma gravação Mas já saí cliente Você tá sabendo Coisas de making of Gente Mas enfim Então se a pessoa Quer te encontrar Como que encontra você? Ó Nós estamos no Instagram Que é Arroba Donfit Confeitaria E também tem O nosso WhatsApp Que é só Mandar uma mensagem Pra gente A gente responde A gente tem Horário de atendimento Das 11 Até as 7 da noite De segunda a sexta E o número do WhatsApp? É O WhatsApp Então é 99770 2646 Então é isso Gente Procurem a Giovana Eu tenho certeza Que vocês vão encontrar Algum cardápio Que vai se encaixar Dentro do seu gosto E você não vai se arrepender Olha eu já falando aqui Tô fazendo A garota propaganda Só porque eu virei cliente Agora Mas vamos experimentar Só tem que amanhã De aniversário Tá aí Vai ter que dar Pelo menos uns docinhos Então vou respeitar Essa delícia Vamos Gente é isso O Made in Agro O Queima do Alho Fica por aqui A gente se vê Logo mais Muito obrigada Pela sua participação Foi uma delícia Estar aqui Sua mãezinha maravilhosa Que está ali atrás Depois vocês vão ver O making of Que eu vou fazer questão De tirar foto com ela Com certeza Está nas produções Ali também E muito obrigada Pelo acolhimento Obrigada Até a próxima gente Esse bolo de milho Tava especial Tava bom demais Gente Eu falo pra vocês Eu passo bem Vocês não acreditam Eu falo que é a melhor parte Mas tudo aqui no Made in Agro É especial E é sempre feito Com muito carinho Pra vocês Então é isso O Made in Agro de hoje Fica por aqui Mas a gente volta Semana que vem Com muitas novidades E algo muito especial Pra vocês Um beijo Fiquem com Deus E até lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto